Pérolas entrevistando, MC Egui Percei sozinho Mas é isso aí, perdi até o foco da ideia Pra de detalhes, fiquei uns detalhes Vários labirintos desvendados Eita porra Meu nome não é Igor MC, artisticamente MC Egui Mas meu nome não é Igor Porque eu me desconcentrei Meu nome não é Igor Mas é isso aí, perdi até o foco da ideia O que é isso aí?